Esta é a parte 1. Assista também as partes 2 e 3. A famosa Pedra do Engar, que é uma pedra que tem inscrições rupestres, na verdade não é desenho, é baixo relevo mesmo, a pedra é desenhada, riscada mesmo, com uma espécie de linguagem ancestral de milhares de anos atrás, ainda não decifrada. Mas que é uma das pedras mais famosas no mundo, nessa categoria de sítio arqueológico, mas não é só por isso, isso aí é só o cenário, é uma coisa que a gente acrescenta, que é esse passeio, onde vocês vão poder ver cenas de Campina Grande, essa cidade aqui da Paraíba, que fica numa zona, numa área de serra, uma área alta aqui da Paraíba, que é a Serra da Borborema. E vão poder ver também cenas urbanas, cenas rurais, isso aí fica como um contexto assim, só para, como um aditivo a esse nosso vídeo. Mas o que eu quero realmente conversar com vocês, é aproveitando esse domingo, essa tarde de domingo, para a gente falar sobre algumas lições que a gente tem aprendido com o estudo da espiritualidade, com ouvindo as pessoas relatarem suas experiências espiritualmente transformadoras, que não são só as EQM, são também experiências fora do corpo, visões, audições, intuições, sonhos. Com tudo isso a gente aprende. Mas tem uma lição primordial, que eu acho que é a mais importante, que ela nos traz, e acho que é a mais importante para a humanidade. E também, por ser a mais importante, talvez por isso seja a mais difícil de ser aprendida. Então, realmente é um desafio enorme, não tenho dúvida alguma que é desafio para vidas e mais vidas, o aprendizado dessa lição. Mas, de fato, é a lição mais importante que a gente pode aprender com o estudo da espiritualidade. Então, assim, para aqueles que querem ouvir relatos de experiências, talvez esse vídeo não seja mais indicado, porque o que eu vou falar não é um relato de experiência, mas é um debate, é um comentário, né, sobre o que a gente pode aprender ouvindo esses relatos. Apoie o nosso canal, dando like e se inscrevendo. Contribua também, tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Porque a audiência desses relatos, né, o fato da gente estar ouvindo relatos e vendo as pessoas relatarem, não deve ser apenas uma distração, mais uma distração, né, porque a vida da gente já está repleta de distrações, principalmente hoje em dia, com essas novas tecnologias. Mas deve ser uma oportunidade de aprendizado, de busca mesmo, de aquisição de conhecimentos. E o objetivo desse canal não é apenas, como eu estava dizendo, mostrar vídeos para divertimento, para entretenimento, mas é uma forma de buscar respostas, de buscar conhecimento, de... Uma busca de sentido, né, pela nossa existência. Esse é o verdadeiro sentido da existência desse canal. Se não fosse isso, eu não estaria aqui fazendo esse vídeo agora, né. Então, vale a pena, de vez em quando, a gente dar uma paradinha para refletir. Não é só ficar vendo vídeo, vendo vídeo, vendo relatos, mas também parar e procurar refletir sobre esses relatos, né. O que é que eles têm a nos ensinar. E aí, eu tenho tido vontade, de vez em quando, de fazer esse tipo de vídeo. Quem tiver interesse, deve ficar assistindo. Quem não gostar desse tipo de vídeo em que a gente só está emitindo opiniões, visões e fazendo análise, então, talvez não seja indicado. Quem quiser conhecer um pouquinho também da realidade urbana e rural aqui da região nordeste, né. Mas, especialmente, da Paraíba, do interior da Paraíba, né, que é Campina Grande. Então, também é uma oportunidade e pode ficar assistindo esse vídeo. Essa área aqui que a gente está chegando agora é uma das áreas mais bonitas de Campina Grande. Que é onde tem o açude velho. Esse açude velho é o açude que era fundamental, né, no início da história de Campina Grande, para o abastecimento de água da cidade. Era tudo aí. Hoje em dia, é uma pena, mas ele está muito poluído. Tem muita... Muito esgurro desses prédios aqui da região. Que terminam sendo jogados aí dentro do açude e agora está... Mas, assim, a beleza, a estética. Ainda tem uns peixinhos aí. Ainda tem quem pesque aí. Mas eu não comeria um peixe pescado aí, na verdade. Mas tem muita gente que ainda... Ainda sobrevive pescando aí. Muitas vezes é o que tem para comer, às vezes, em certos dias mais difíceis, né. Ou então, pode até vender também. E conseguir algum dinheirinho. Esse aqui é o Parque da Criança, ali na frente. E é um parque também muito agradável que tem aqui. O Parque da Criança, ali na frente, em Campina Grande. Eu gosto muito de ir para esse parque aí. Às vezes, levo minha rede. Coloco embaixo de alguma árvore. Aqui já é a avenida que dá acesso à saída leste de Campina Grande. Em direção a João Pessoa, Recife. Para o litoral. É a avenida que tem o shopping center. O principal, porque aqui tem alguns shoppings, mas o principal shopping center da cidade fica ali na frente. Bem, para alguns que devem estar pensando agora. Poxa, ele está correndo risco porque está dirigindo e filmando ao mesmo tempo. Eu quero dizer que qualquer ajuste que eu faço aqui em duas câmaras que eu estou usando no momento, que são dois celulares, eu só faço com o carro parado. Eu paro o carro, faço o ajuste, ligo e quando saio já está filmando. E eu presto atenção no trânsito e, de vez em quando, dou uma olhada para a câmera, mas é menos distração do que se eu estivesse conversando com uma pessoa aqui de lado, que acho que chamou muito mais a atenção. Então, não é uma coisa arriscada, não. Esse prédio grande, que vocês estão vendo aqui ao lado, já é o shopping. É o shopping Partage. É um shopping relativamente grande aqui de Campina Grande. Ali na frente, aqueles prédios altos são uma espécie de uso misto, empresarial, residencial, hotel, comercial. É um dos maiores conjuntos, edificações aqui da cidade. Aqui é justamente a rotatória que dá acesso a algumas saídas da cidade. Aqui à direita, a gente iria para o oeste, para o sertão, aprofundando aí, inclusive pegando a Transamazônica, que já é essa via que passa por aqui, já é a Transamazônica. Aqui é a BR-230, que vai até a Amazônia. E aqui, essa que eu estou pegando agora, ela dá acesso ao litoral, ao leste. Então, aqui é a saída de Campina Grande para João Pessoa, e ir para Recife, para Natal, todas essas cidades, Fortaleza, Maceió. E a partir daqui, a gente vai até o litoral, e chegando no litoral, a gente toma o rumo para a direita, seria indo para o sul, e na esquerda, indo para o norte, no caso, Fortaleza. Para o sul, seria Recife, Maceió, Bahia, e aí, por diante. Eu disse que esse canal não era para entretenimento, mas sim para aquisição de conhecimento. Mas, na verdade, é assim, não é preciso ser tão radical. Também pode ser entretenimento, mas é principalmente para aquisição de conhecimento espiritual. E esse início desse vídeo, em que eu mostrei um pouco da cidade de Campina Grande, agora estou mostrando aqui um pouco da área rural, na saída de Campina Grande, em direção a João Pessoa, não deixa de ser um entretenimento, né, nesse trecho. Enquanto eu ainda não estou falando sobre a questão específica da espiritualidade, que eu prometi a vocês que se faria aquela análise da principal lição, a mais importante e a mais difícil, que as experiências espiritualmente transformadoras nos trazem. Eu peço desculpa pelo ruído que fica aí de fundo nesse vídeo, quanto da barulho do deslocamento do carro na estrada. Então, não mais dá para entender o que eu estou falando. E quando eu chegar lá, na cidade de Ingá, que é vizinha à Campina Grande, aí a gente vai ter mais silêncio, uma área, por sinal, bastante silenciosa, não tem nenhum barulho de carro, de nada de civilização, é uma área bem mesmo rural, uma área muito bonita, retirada assim para dentro do mato, na beira de um rio. O barulho que tem é o barulho das águas do riacho que corre ali. Eu considero essa uma das estradas mais bonitas que eu já viajei, eu gosto muito de andar por aqui, porque nessa época não é a época mais bonita, porque já estamos em outubro, final de outubro, já é um período quente, tem pouca chuva, então a vegetação já não é tão verde, ela já está ficando marrom, e daqui para frente vai ficar cada vez menos verde, mais seca, até que comecem as chuvas de novo lá para março. A gente está se deslocando de Campina Grande em direção ao litoral, porque essa cidade que nós vamos é a cidade de Ingá, ela fica aqui vizinha a Campina Grande no sentido leste, é onde tem essa pedra chamada Itaquatiara. Itaquatiara quer dizer pedra arriscada, do Piguarani. Essa região aqui tem muita pedra florada, como aquelas que vocês estão vendo ali na esquerda, na direita. Inclusive, eu já soube que em cima dessas serras, muitas vezes se encontram fósseis de peixes, até de baleia já foi encontrada aqui, fósseis de baleia. Quer dizer que essa região aqui provavelmente já foi coberta pelo mar, há alguns milhões de anos atrás. Esse tipo de vídeo dá muito mais trabalho do que qualquer outro, porque é muito mais fácil você estar ali sentado em uma mesa, gravando uma entrevista, e a edição fica muito mais fácil. Mas quando você está aqui fazendo um vídeo como esse, com duas câmeras, tendo que fazer muitos cortes, não sei se ele músico e tudo mais, é uma coisa trabalhosa. Mas é o tipo da coisa que a gente faz porque gosta. É o prazer, se não tiver prazer, a gente não faz. E, inclusive, está aí um ponto importante para a gente começar a refletir. porque muitas vezes as religiões condenam os prazeres, muitos dos prazeres que a gente pode ter na vida. Porque considera pecado muitos dos prazeres. Comer, praticar sexo, amar os seus parceiros, dançar, brincar, se divertir. muitas vezes esse tipo de ação é considerado pecado por algumas religiões. Mas eu quero chamar a atenção porque o prazer é uma das formas que o universo nos seduz para que a gente continue vivendo, para que a gente continue cumprindo o nosso propósito. cumprir o propósito não é só fazer sacrifícios. Cumprir o nosso propósito é viver aquilo que mais nos dá prazer muitas vezes. Então, por exemplo, o seu trabalho, a sua vocação, ela tem que ser resultado de prazer. Olha ali, o açude a nossa esquerda aqui, é isso que faz essa estrada ficar bonita, são essas surpresas assim que vão aparecendo, algumas serras, pedras, açudes, fazendas, e torna muito bonito esse trecho aqui em direção a João Pessoa. Sim, mas como eu estava falando, o prazer é uma forma que o universo, o Deus, se a gente quiser considerar que Deus é todas as coisas, usa para que a gente possa fazer as coisas mais importantes da vida. por exemplo, se alimentar, um dos maiores prazeres da vida é comer, se alimentar. E se não fosse um prazer, a gente não faria, a gente não se dedicaria tanto à alimentação, à nutrição, porque a gente é seduzido por esse prazer. Por exemplo, quando a pessoa está bem sintonizada com os seus instintos, eles nos ajudam bastante. Quando você, por exemplo, sente vontade de comer uma fruta, uma determinada fruta, significa que seu organismo está precisando daqueles nutrientes que estão naquela fruta. Então, eles despertam em você um desejo e quando você come aquela fruta, você sente um prazer e dessa forma você alimenta o seu corpo com os nutrientes que você está precisando naquele momento e você é seduzido dessa forma através do desejo do prazer de comer aquela fruta. A mesma coisa quando você está doente e você precisa de algum remédio, muitas vezes o alimento se transforma em remédio e você deseja aquele alimento. Os animais fazem muito isso, cachorro, por exemplo, quando resolve comer grama, quer dizer que o cachorro está precisando daquele nutriente que tem naquela planta que vai fazer, vai trazer uma cura para alguma doença que ele está tendo ou alguma coisa assim. Ele sabe qual a erva que ele deve comer e nós seres humanos também temos isso. Tínhamos muito mais, porque as ervas, os vegetais, eles servem de remédio para a gente. E quem tem esse conhecimento são os povos tradicionais, indígenas em geral ou pessoas que moram na área rural e tem muito conhecimento sobre esse tipo de sabedoria, de conhecimento que cura através das plantas. Outro tipo de prazer que preserva a nossa vida é o prazer sexual mesmo. Se não fosse prazer, o sexo seria uma coisa horrível, muito ruim de se fazer. Mas o desejo, o prazer nos leva a querer fazer, a querer amar aquelas pessoas que a gente gosta e ter a necessidade de praticar o sexo, porque o sexo é o meio através do qual a gente se reproduz. Nós, os animais todos que são sexuados, eles se reproduzem dessa forma. E se não fosse o prazer, ninguém iria parar pra perder tempo pra fazer sexo de jeito nenhum. Seria uma coisa tediosa, chata, melhor seria estar fazendo outras coisas. mas nós somos seduzidos pelos instintos que nos levam a fazer, a praticar o sexo de uma forma prazerosa, porque é assim que a gente se reproduz, é assim que os corpos são formados e as almas então tem lugares para, tem um lugar para se acoplar e poder interagir nesse mundo. Se não fosse o sexo a gente não estava aqui, as almas não poderiam encarnar, não haveria evolução espiritual, então veja a importância que tem essa área da nossa vida, né, que muitas vezes é taxada, é envolvida em tabus, em preconceitos, em uma série de problemas que muitas vezes se transformam até em traumas, mas é o prazer que faz a gente continuar vivendo e o prazer de trabalhar naquilo que a gente gosta, de fazer aquilo que faz a gente vibrar, está relacionado com o nosso propósito de vida. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu ainda não sei qual é o meu propósito, de vida, mas talvez não saiba porque não prestou atenção naquilo que dá prazer a ela de fazer. Da mesma forma que eu disse que esse tipo de vídeo aqui dá trabalho de editar, de produzir, de publicar, dá muito mais trabalho que qualquer outro, mas eu faço e faço por prazer, faço porque gosto. Então eu sei que isso está relacionado com o meu propósito de vida. Eu gosto de fazer, então eu faço bem feito, faço pelo menos o melhor que posso, é o melhor que está ao meu alcance, porque a gente sempre quer dar o melhor da gente naquilo que a gente faz, que faz com prazer, que faz de graça, então quando você quiser descobrir qual é o seu propósito na vida, basta você procurar se sintonizar com aquilo que lhe dá prazer de fazer. O que é que você faria mesmo de graça? E todo mundo faz alguma coisa de graça, a gente chama isso de hobby, né? Eu tenho o hobby de pintar, eu tenho o hobby de cantar, eu tenho o hobby de desenhar, eu tenho o hobby de fazer poesias, no geral está ligado às artes, mas também tem o hobby de passear ao ar livre, tem o hobby de fazer ginástica, tudo isso está relacionado com o seu propósito de vida. Fazer ginástica ao ar livre é um propósito também, porque isso nos traz saúde, isso proporciona que a gente prolongue a nossa vida. Olha que área bonita essa daqui, campo aberto, criação de gado, onde a gente tem fazendas muito bonitas aqui. Olha as áreas bonitas, isso aqui quando está tudo muito verde, é mais bonito ainda. Mas nessa época também, no lixo de cena, tem muitas gaças nas árvores ali, aqueles pontinhos brancos que ficam nas árvores são gaças. Elas se alimentam do, muitas vezes, dos carrapatos que tem no gado. E é mais uma lição que a vida nos dá. Olha, aqui já vi a placa ali, o Ojeiro, Ingá, é para onde a gente vai entrar. A gente vai entrar ali à direita, que é para a cidade de Ingá, onde tem essa pedra, a pedra do Ingá. fala de Ingá, o Ojeiro, à direita. Nós vamos entrar aqui, que é o caminho, a gente vai passar pela cidade de Ingá e vai chegar na pedra do Ingá. Bem-vindo a Ingá, terra das Itaquatearas. Aqui é uma área ainda mais rural, uma cidadezinha de Ingá, uma cidadezinha pequena, aqui na área do sertão da Paraíba. Uma região muito bonita. Eu que nasci em Recife, me criei lá e vivi lá até meus quase 50 anos. Estou morrendo aqui em Campina Grande há 14 anos. Eu não troco isso aqui mais por nada. Eu não quero viver em outro lugar. Acho que está muito bom aqui. Porque é uma área, é uma cidade de tamanho médio, que tem tudo o que uma cidade grande tem. Ou quase tudo. quando a gente precisa de algo mais especializado, aí a gente viaja para João Pessoa, viaja para Recife, que são grandes cintas. Mas é uma cidade que atende muito bem as necessidades modernas. ao mesmo tempo, você está aqui muito perto da área rural, das coisas do campo, das fazendas, dos rios, cachoeiras, riachos, montanhas. Então, eu não troco mais isso aqui por nada. É um lugar que dá muita qualidade de vida e um custo de vida mais baixo. Por não ser um local de muita produção de renda, o dinheiro aqui circula, mas não é tanto. Então, as coisas têm que ser mais baratas. Fora isso, as distâncias são mais curtas, então você gasta menos dinheiro por deslocamentos. Nesse trecho aqui, a estrada já não é tão boa quanto aquele lá da BR-230 que nós estávamos. Aqui já é uma estrada um pouco mais local, né? Então, ela não tem a mesma manutenção daquela outra. E aí já tem muito remédio, tem alguns buraquinhos que pode talvez provocar um pouco mais de barulho aqui no nosso vídeo. aqui a gente já está chegando na área urbana da cidade de Engarra. E esse sítio arqueológico ele fica um pouco mais na frente depois da área urbana a gente encontra esse sítio arqueológico. Eu nem sei se está aberto lá hoje, mas sempre tem um jeito da gente entrar. Tem um rapaz que mora na frente desse sítio arqueológico, tem até uma lojinha lá que vende lembranças e tal, ele vive dessas coisas. E aí ele sempre facilita um pouco a nossa entrada lá explicando o lugar que dá para a gente acessar mesmo quando está fechado. Engarra, terra das Itacoatearas. É uma cidade pequena, bem menor que Campina Grande, mas também muito agradável. Você vê que ela é limpa, organizada, né? Muito agradável a cidade. Tem uma qualidade de vida, oferece uma qualidade de vida também bastante interessante para seus habitantes. Uma vida simples. Agora, vocês devem estar observando que as pessoas aqui usam moto de uma forma muito imprudente, né? Por não usar capacete, por conduzir crianças, como é o caso ali, A moto está conduzindo uma criança, não há fiscalização, pode ver o carro da polícia vem aí, mas não existe fiscalização de trânsito que obrigue as pessoas a se protegerem mais, né? Aqui, as pessoas ainda têm o costume de ficarem sentadas na frente de casa, principalmente à tarde. Eles procuram uma sombra e ficam sentados na frente de casa, observando o movimento. Isso é uma forma de meditação, né? Muitas vezes, é. A pessoa fica ali parada, só observando o movimento da cidade. Se ele não estiver pensando intensamente e muito, digamos, ausente, mergulhado naqueles pensamentos, ele vai estar meditando. Se ele estiver realmente esvaziando a cabeça, esvaziando, se desligando dos pensamentos e observando só o movimento das coisas. É uma espécie de meditação. Aqui já é a saída da cidade de Ingá. Com a placa aqui, Volte sempre. Mas é justamente aqui que a gente entra para ver a pedra. A pedra Itacoatiara. Mais uma vez, espero que esteja aberto lá. Se não estiver aberto, a gente vai ter que encontrar um jeito de entrar mesmo tanto fechado. A gente vai ver se assiste lá junto o pôr do sol, que é muito bonito ali na região pôr do sol. E a medida que a gente vai aproveitando a área e relaxando ali naquele lugar bonito, natural, entrando em contato com as energias da natureza, aí a gente vai conversando sobre aquele ponto que eu falei, que é a mensagem mais importante, mais profunda e a mais difícil de ser compreendida que é trazida pelas experiências espiritualmente transformadoras. estamos chegando já no local Pedra do Engar tem uma placa verde ali tem um tatu gigante de pedra ali e aparentemente está fechado mas vamos ver se a gente consegue entrar então vai ser uma aventura, né? Consegui entrar aí com o parque fechado. Vamos ver. Vamos parar o carro por aqui Olha que silêncio bom, né? Com o motor do carro desligado é sempre bem melhor e agora vamos descer aqui e ver o que a gente consegue, né? Vamos dar uma olhada. Esta é a parte 1 assista também as partes 2 e 3 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto